O Uxo Poli Sanfoneiro Chega o fim de semana, me ajeito e vou pro povo Tô eu aqui de novo, doidinho pra dançar Com aquela morena dona do corpo gostoso Um beijo carinhoso pra gente se amar Arrasco o pé moçada no meio do salão Que o sanfoneiro é bom e bota pra quebrar É hoje que eu bebo e embriago de paixão E mando a solidão para outro lugar O Uxo Poli Sanfoneiro não para ou arrasta pé Que aqui só tem mulher louquinha pra dançar O Uxo Poli Sanfoneiro nem pense em parar Que hoje o baile vai até o dia clarear O Uxo Poli Sanfoneiro não para ou arrasta pé Que aqui só tem mulher louquinha pra dançar O Uxo Poli Sanfoneiro nem pense em parar Que hoje o baile vai até o dia clarear Não tenho compromisso pra não me incomodar Por isso arrasto o pé até o sol raiar Olha o requebrado dela, vai pra lá e vem pra cá E caia no meu braço, vem comigo dançar Arrasto o pé moçada no meio do salão Que o Sanfoneiro é bom e bota pra quebrar É hoje que eu bebo e embriago de paixão E mando a solidão para outro lugar O Uxo Poli Sanfoneiro não para ou arrasta pé Que aqui só tem mulher louquinha pra dançar O Uxo Poli Sanfoneiro nem pense em parar Que hoje o baile vai até o dia clarear O Uxo Poli Sanfoneiro não para ou arrasta pé Que aqui só tem mulher louquinha pra dançar O Uxo Poli Sanfoneiro nem pense em parar Que hoje o baile vai até o dia clarear